Homem assassinado em Dom Eliseu é suspeito de envolvimento na morte de casal em redenção. Carlos Alexandre da Cruz Souza, de 27 anos, assassinado a tiros em Dom Eliseu, sudeste do Pará, na tarde de domingo, dia 28, é suspeito de envolvimento em duplo homicídio registrado no dia 18 deste mês de abril em redenção. Ivan dos Reis Marques e Sara Carvalho foram as vítimas do crime em questão. Além de Carlos, um outro homem, identificado pelo apelido de Dekar, foi ligado à morte do casal e preso no dia seguinte ao crime em redenção. Quando o duplo homicídio aconteceu, testemunhas apontaram a participação de três pessoas em um carro prata. Os criminosos teriam pulado o muro e invadido o imóvel. Ivan foi assassinado na residência. Sara, companheira dele, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Carlos Alexandre, um dos suspeitos do duplo homicídio, foi executado com tiros na cabeça dez dias depois, em Dom Eliseu, no domingo, dia 28. Segundo Polícia Civil, ele seria membro da facção criminosa Comando Vermelho, que atua em redenção.